E fala rapaziada, trazendo mais um vídeo pra vocês, mano, dessa vez é um vídeo com M4A1 Comando aí, M4 Comando, mano, arma muito top aí, ela é meio que tipo, que é rara, tá ligado? Eu quase não vejo as pessoas na sala, não posso dizer que ela é rara porque ela já voltou, tá ligado? Mas espero que vocês curtam o vídeo, é um vídeo de ranked aí, eu tô trazendo vários kits aí que vocês estão pedindo. Mano, bora deixar muito like aí pra me continuar trazendo e assim que bater 1800 likes a gente solta outro vídeo. Então se inscreve no canal se você ainda for inscrito, me segue no Instagram que vai tá fixado aí nos comentários. Arregaça o like, família, tamo lhe junto, valeu! Rapaziada, trazendo mais um vídeo pra vocês, mano, dessa vez a gente vai jogar com essa arma aqui, filha, com essa arma aqui, essa arma é braba, rapaziada. Ela já voltou, tá ligado? Mas ela é top demais, filha, ela não tem recuo, vamos ver se a gente consegue matar com ela aqui, maneiro. Minha mãe chegou, daqui a pouco ela me chama, olha só, hein. Vou ruxar de maluco mesmo, rapaziada. Vou ruxar de maluco, tá me entendendo? Se tiver, se tiver, tem, se não tiver. O moleque sabe que eu tô aqui. Rapaz dele saber que eu tô aqui, mano. Deixa eu olhar esse fundo, ah. Não sei se ele sabe que eu tô aqui. Vem, time, vem, time. O time não vai dar mole, não. Boa, que isso, mano, isso que é time, mano. Você tá maluco, filho, os caras não perdem um round. Os caras não perdem um round. Se você já tá assistindo aí agora, já deixa o like aí. Se você não for inscrito, já se inscreve, tá ligado? Me desculpa aí por falar abaixo. Como vocês viram no vídeo da... Da card de tal cama aí. Esse vídeo foi tudo gravado no mesmo dia, tá ligado? Pra não deixar o vídeo sem canal. É isso daí, familiar. Pegar um killzinho aqui já, tá ligado? Vou roxar a varanda aqui, ó. Ai! Ah, o cara cagou, bala na minha. Varanda. Mano, o time perdeu o round aqui. Tomara que a gente ganhe, mano. Porque a gente só tá perdendo ranqueada, na moral mesmo. O time tá dando um vacilo aqui, meu irmão. Avançou ninguém. Mano, vou... Tapa quanto é esse rival? Vou puxar, mano. Seu bufeta. Nem me viu, parceirinho. Tá querendo marotar pra mim? Tu nem me viu, filhão. Deixa eu vir aqui, sim. Aqui tem alguém. Que isso, mano? O cara morrendo na faca. Como assim? Aí tu tá dando mole, meu parceiro. Ó. Toma. Toma no capacete, filho. Toma no capa. Toma no capa, tá ligado? Vai roxar onde agora, time? Passa visão. Passa cal. Smokezinho aqui, padrão aqui. Flashzinho aqui na porta. Se abrir, toma no capa. Aqui não tem ninguém. Ó, o menor tá meio, o menor. Ah, varanda. Vou dar um cortezinho aí pra não ficar muito grande, família. Mano, voltamos aqui. Como vocês viram aí também? Eu tô jogando com a resolução de 100x600. Tô conseguindo jogar melhor com ela. Com a outra, não tô conseguindo jogar muito, mano. Já não tô jogando nada. Com aquela resolução bugada, filho. Bugada não, né? Grande. Aí que eu não... Aí que eu não mato ninguém, gente. Fica cego não, tá me entendendo? Que eu quebro logo. Ai! Ai, não. Calma. 26, mano. 26. Fundo ar. Boa, cara. Jogou muito, cara. Jogou muito. Agora é só a gente segurar. Aí, rapaziada. Eu vou estar renderizando o vídeo a 1080p com essa resolução aqui. Pra qualidade ficar top, tá ligado? Vocês vão curtir, vocês vão curtir, vocês vão curtir, tenho certeza. Vou avançar a varanda aqui que eu não vou dar mole pra esses caras não, mané. O cara, o cara passou a calcá é B, mano. Meu Deus do céu, mané. Aí, como é que joga desse jeito? Todo mundo B. Ó, o time dá mole danado, mano. É na moral mesmo. Tudo B, cara. Tudo B. Sabia que tinha mais gente ali. A outra aqui vai ficar mirando. Complicado. 3x1 vocês não vão ganhar, ó. 3x1, cara. 3x1, cara. Não sei que o time não ia ganhar, mané. Na moral mesmo. Vou ficar marotado nesse B aqui, rapaziada. Vamos pegar o Ace. Vamos pegar o Ace. Ficar marotado aqui. Ó. Quando a gente vai ficar marotado aqui, a gente vai pegar o Ace. Ó, o time acabou com o jogo. Esse aqui é meu, na moral mesmo. O time acabou com o jogo. Caralho, o cara. Os cara dão uns olhés sinistro, mané. Tu pensa que os cara tá no lugar, os cara já tá no outro, mané. Que isso, cara? Porra. Esse maluco é brabo, filho. Ah, mano. Eu não subi, mano. É A. É A, time. É A. É A. Tudo meio, tudo meio. Rapaziada. Vou ter que jogar marcando, tá ligado? Mas vou tentar dar uma avançada aqui, mano. O time começou a dar umas mole já. Começou a dar umas mole. Tá me entendendo? Acho que eu marotei. Eu acho que eu marotei. É, se um dual o cara não tá... Vai tá base. Ó. Ela vai ficar querendo varar aqui, ó. Vai ficar marotado, mano. Acho que ele não vai olhar aqui, não. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Ó, tá. Ele vai ruxar, vai morrer, ó. Vou até voltar aqui pra varanda. Pra varanda não, né? Pro B. O cara já deve tá dentro do B já, mano, ó. Olha só, ó. Tá dentro do B já que eu vi ele. Caralho. Tá bom. Tá bom. Você vai matar um kill, a gente pegava o Ace, rapaziada. Mano, passando no finalzinho do vídeo aqui, rapaziada. Muita gente tava perguntando o meu Facebook, qual era o Facebook oficial meu, que a rapaziada tava com medo de mandar mensagem e achar que era fake. Esse daqui é meu Facebook. Vai tá aí na descrição também aí, acho que é o primeiro link da descrição. Quem quiser me adicionar, mandar mensagem, trocar ideia, tá ligado? Mandar um texto lá, qualquer coisa. Vai só tá me adicionando, beleza? Eu sempre tô postando código, postando print, postando horário de salinha. Se você quiser jogar comigo também, eu sempre tô postando no Facebook, ó, vou gravar a tal hora. Aí você escola lá, entendeu? A gente vai tá gravando, vou passar o teste pra vocês. É isso daí, rapaziada. Outro recadinho que eu tenho que dar pra vocês aqui, mano. Meu mano JNRush aqui, pra quem não conhece, ele é designer, ele faz caricatura aqui, como vocês podem ver, fez a minha aqui, ó. Mano, o moleque edita bem pra caramba. Quem gostar do trabalho do cara, quiser tá adquirindo a caricatura aí, vou tá deixando o contato dele na descrição aí, o WhatsApp, o Facebook. Então dá uma moral lá pro moleque, o moleque é brabo editando. É isso daí, rapaziada. Ah, espero que vocês ajudem o cara. Valeu, fui! E rapaziada, tá precisando de um zpezinho, mano? Passa lá no Manu Onyx, contato dele na descrição aí também, o TS, o WhatsApp, moleque de confiança aí. O cara é gente boa pra caramba, fortalece o canal. Dá aquela moral pro cara. Qualquer código, tá ligado? Ele vai tá vendendo pra vocês lá. E se você falar que veio por mim, você vai ganhar um desconto maneiro lá. Valeu? E aí